Música Bum! Depois da tapácia pra Shiva Meganatha lá fica um tempão Mais do que essa uma semana que você tem que esperar pra esse vídeo ser publicado E aí, quando Shiva aparece Galera já tá tremendo na base Quem não está sabendo o que o Meganatha tá fazendo O Indra olha de novo e fala Eu acho que eu já vi essa história em algum lugar Não vai dar certo isso e tal Shiva aparece, como sempre Porque ele não faz distinção entre os suras e os asuras Os asuras nunca fazem tapácia pra vista E ele fala Bhagavan, ó senhor Por favor, tenha capacidade de restaurar o corpo do meu pai Rahu e do meu tio Keto Que foram decapitados por Vishnu E também me garanta a bênção de que eles possam ter o poder de ultrapassar a potência de Surya e Chandra Os seus grandes inimigos Que foram fundamentais Foram agentes primordiais no processo de decapitação dele Aí ele falou assim Shiva virou e falou Veja bem, meu filho Não tem como eu desfazer um treco que Vishnu fez Mas, atenção Essa parte pra você que tá assistindo o piso pela internet É fundamental Eu vou fazer um corpo A gente usa um dia Hoje em dia isso Virtual Pra eles O corpo não vai existir Mas todo mundo vai acreditar que o corpo deles existe Aí ele fala É, serve Tá de bom tamanho Vai servir E o outro Segunda parte De que eles sejam Mais potentes De alguma forma Do que Surya e Chandra Isso daí eu posso dar fácil Vai de boa Não tem nenhum Brahma aí Vishnu no meio do caminho dessa bênção Então, tá tranquilo Tá tócito E aí o Megasa volta E quando volta a festa tá solta O horário quieto Entre aspas Com corpos Funcionando Todo mundo feliz E o Rahu Vem cá Me dá um abraço E tal Aí beleza Isso durou 30 segundos Agora vamos para o que importa Que é a nossa obsessão E essa é uma outra palavra muito importante Tanto pra Rahu Quanto para o Keto Que é o comportamento Absurdamente obsessivo E a nossa obsessão De trás do arbusto Da novem E quando Surya vem lá Nascendo todo de boa Ele Põe pra dentro E fica com ele o dia inteiro Lá dentro E Surya é cuspido no final do dia Com uma gosma Com uma gosma Meio escura Meio nojenta Meio viscosa E aí E aí Chega em casa E a Surya Fala Surya O que aconteceu contigo Eu nunca te vi Tão horroroso A Samudianala Fica olhando Pra aquela situação E o Surya Tá deprê Cara Nunca na vida Ele foi tão humilhado Nunca na vida Ele teve Uma derrota Tão colossal Ele que tá acostumado A sempre ser o astro rei A grande potência Dos céus E tal Ficou No Umbigo do Rahu E ficou lá Sofrendo Durante aquele dia inteiro Atenção pra ideia Do umbigo do Rahu A gente já viu isso Em algum vídeo lá Do buraco da minhoca Dos eclipses A gente já falou sobre isso Bom Então Nesse processo No dia seguinte Surya Chega ali Ele fala Hoje Eu vou mostrar ao Rahu Toda a minha potência E aí nesse momento Quando o Rahu Já volta lá Felizaço Tipo Acha que vai ser Pro resto da eternidade De ficar comendo O Surya E cuspindo ele Pra não ter uma certa indigestão Durante a noite Porque ele vai chegando Perto do Surya E o Surya vai aumentando De potência E o Surya vai aumentando De potência E o Surya vai ficando quente Quente, quente Até que o Rahu Olha e fala Eu acho que não é uma boa ideia Melhor Pensar uma alternativa Uma estratégia Então essa também É uma característica importante Do Rahu De pensar Muitos estratagemas O Shakuni Do Mahabharata Ele é um ótimo personagem Pra evidenciar Se tem o Rahu Encarnado No sentido Imagético Não sei se vocês estão assistindo A série do Mahabharata Eu acho que eu já comentei Isso em algum vídeo Em inglês Tem um Mahabharata Algum dia A gente faz o Mahabharata Até quando tiver com meus 60 A gente faz o Mahabharata E aí Nesse processo Nesse processo Ele queima 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 Que o Rahu Não chega perto Mas também Nada sobrevive E aí A galera fala Ferrou Ferrou geral O Surya agora Pra se defender E ainda tá destruindo tudo E a vida Não vai conseguir Sobreviver com isso Então Indra Olha e fala Temos um problema Não vai dar Pra continuar assim A vida Não vai dar Pra continuar assim Literalmente A vida Não vai dar Pra continuar assim E aí Nesse momento O que que acontece Narayana Narayana Aparece nosso amigo Narada Ali Como quem não quer nada Com aquele Com aquela cítara Não é cítara Que seja Mas Com a castanhola Dele Que também Na castanhola Mas Basicamente Vai todo mundo Parar em Vishnu Porque depois De chegar em Indra E Brihas Batista E chegar em Brahma E chegar em Brahma Vão pra Vishnu Porque Vishnu Vai ter que fazer Alguma coisa Em relação A o que que está acontecendo Só que isso A gente vê No nosso próximo capítulo O que que Vishnu Decidiu diante Do caos Do apocalipse Que estava Opa Que soluço Estava rolando Até O próximo capítulo Namastê Tchau